Fala galera, como é que vocês estão? Espero que tudo bem com vocês, bora aqui para mais um vídeo no canal, tá? Queria estar compartilhando um vídeo upgrade aqui com vocês, com a dica também custo-benefício, caso vocês queiram estar fazendo aí também no PC de vocês, eu quero estar compartilhando com vocês a SCEP, uma placa de captura PCI Express, uma placa de captura muito boa em relação a custo-benefício, a qualidade dessa placa é excepcional pelos reviews que eu já vi pela internet aí, tá? Lembrando que essa placa de captura aqui, ela me promete 4K 30fps, um Quad HD 60fps e um Full HD até 120fps, então é uma placa que promete muito pelo custo que eu adquiri. Eu estou substituindo ela por essa placa de captura mais simples aqui da Rus, que me atendeu bastante para a gravação de alguns gameplays que eu fiz aqui no Nintendo Wii, e do meu Nintendo Switch, então eu vou estar substituindo pela SCEP, uma placa mais rápida, uma placa mais profissional, vamos dizer assim, e vamos ver o que ela pode estar oferecendo para a gente. Eu vou estar fazendo um unboxing dela aqui e dando as minhas considerações finais no final do vídeo, tá? E vou estar mostrando para vocês como fazer a instalação dessa placa que é bem simples. Então galera, eu vou começar o unboxing da placa de captura aqui, tá? Só recordando para vocês, esse é o modelo da SCEP, modelo 324B Live Raw, tá? Essa placa é uma placa de captura que suporta resoluções de 4K 30fps, 2K 60fps e também 1080p, que é o Full HD e até 120fps, então é uma placa bem robusta, tá? Com preço bastante justo. Algumas informações na capa aqui, voltando à informação que ela tem, tem o suporte a 4K, tá? Câmera lenta e algumas outras especificações aqui. A interface dela é PCI Express, ou seja, ela vai ligada direto na placa de vídeo. Então essa é uma informação interessante, que ela é bem rápida, em comparação com as placas de captura que utiliza cabo HDMI, né? Inclusive, eu tenho um vídeo de uma placa de captura que eu utilizava ela, que eu vou estar migrando para essa, eu vou até deixar no card para vocês aí esse vídeo também, para vocês estarem vendo. É uma placa bastante bacana para a entrada, mas essa placa aqui eu vou dar um pouco mais de qualidade nos meus gameplays, principalmente nos gameplays utilizando o meu PlayStation 5 e meu monitor aqui é Quad HD, então vai ser muito legal. Como vocês estão vendo, ela vem muito bem embalada, tá? Toda lacrada com plástico. Então é a placa original, comprei na loja original da Scap, então a gente vai estar abrindo ela junto aqui. Como vocês veem, a caixa é de excelente qualidade, tá? Caixa resistente, tem uma espuma na parte superior aqui, e agora a placa. Muito simples, tirando ela aqui agora, a gente tem algumas informações, alguns folhetos e um manual rápido aqui de configurações, etc. Tá? Caso precise mais um, vai ser bem tranquilo. Acabamento da placa, excelente, tá? Todo em metal, na parte superior dela, parte inferior na verdade, né? Aqui a gente tem ela toda em construção de metal, normal, e aqui com certeza a gente vai ter LEDs, pelo que eu vi nas fotos lá. Acabamento muito legal, a conexão PCI, que a gente vai ligar no computador. A gente tem aqui a entrada HDMI IN, né? Que a gente faz a ligação do dispositivo que a gente quer gravar. O HDMI OUT, caso a gente queira estar vendo essa visualização do que a gente está gravando no monitor, que é o caso que eu vou fazer. Ligação do dispositivo, saída do dispositivo, tá? E aqui, line in, line out, no caso são entradas de áudio que eu creio que a gente não vai estar utilizando, porque eu creio que as próprias entradas HDMI fazem essa função, né? De estar transmitindo o áudio também, tá? Então, a construção da placa é muito boa, como vocês estão vendo aí, toda em metal. E agora a gente vai estar montando ela no PC e, possivelmente, fazendo alguns textos, beleza? Agora vamos estar, continuando o vídeo aqui, montando essa placa de captura. Aqui já está, vocês estão tendo a visualização do meu PC, tá? A placa-mãe. A placa de vídeo está aqui, a única entrada, como a minha placa-mãe é uma mini ATX, eu só tenho uma entrada PCI Express, logo ao lado aqui do SSD NVMe, tá? Eu vou estar abrindo ela aqui e conectando, conectando essa placa. Pelo que eu percebi que essa placa, eu medi que essa placa tem em torno de 1 centímetro, 1 centímetro, vírgula 7, mais ou menos. Aqui eu vou ter de abertura um pouco mais de 2 centímetros, então, ela vai encaixar de forma bem, bem justa, né? Eu vou estar tirando ali. Vou estar tirando o encaixe aqui agora. Agora, já posso tirar. Tirei. Agora eu vou estar encaixando a placa de captura nessa posição. Essa ponta vai descer lá na parte de trás da placa-mãe, tá? Então, vamos lá. Cuidado aqui. Prontinho. Posicionei ela em cima do barramento, ela ficou perfeitamente encaixada aqui em cima, tá? Como vocês estão vendo aí. Vai ficar bem justa, mas funciona. Vai funcionar. Vou estar colocando mais um parafusinho aqui, só para estar dando sustentação na placa. Pronto. Placa instalada. Justamente em cima da minha placa de vídeo. Ficou bem legal. Quando eu vou estar ligando o computador, a gente está vendo as configurações dela lá no OBS. Como vocês viram aí, a montagem da placa é muito simples, tá? No meu caso aqui, como é a minha placa-mãe, a Mini ATX, vocês viram que o espaço é um pouco limitado. Tem placas que essa entrada PCI, ela é embaixo. Então, existe adaptadores no mercado. No próprio AliExpress vende essas fitas adaptadoras que você pode estar instalando. No meu caso, eu medi antes, tá? A espessura que eu teria de espaço aqui entre a placa de vídeo e os outros componentes da minha placa-mãe, deu tudo certo. Como vocês viram, a montagem é bem tranquila. Agora eu vou estar ensinando vocês aqui como estar configurando essa placa. Em relação à ligação, como vocês viram, é bem simples, né? A placa de captura, ela tem duas entradas HDMI, uma Input e outra Output. A Input, ela vai receber todo aquele sinal do componente que você queira estar gravando, né? Videogame, notebook, o que seja, câmera. Então, o cabo HDMI vai sair desse componente e na entrada Input da placa-mãe. E na saída Output, vocês vão colocar ela ligada direto no monitor que vocês querem estar acompanhando essa imagem, beleza? Então, pessoal, voltando aqui, né? Vocês viram que a instalação é bem simples, é praticamente plugar na placa-mãe e já está utilizando. No meu caso aqui, para estar fazendo o teste, eu vou ligar meu Nintendo Wii na minha placa de captura. Lembrando, cabo HDMI do dispositivo no HDMI In da placa de captura e um outro cabo HDMI na saída Out, HDMI Out, no monitor que você quer monitorar, beleza? É bem simples mesmo. O áudio, eu vou mostrar para vocês como a gente vai estar fazendo. Vou estar utilizando a ABS aqui, que é um software que a maioria das pessoas usa. Então, eu vou estar mostrando para vocês como está configurando ela aqui. No canto inferior esquerdo aqui, em cenas, a gente vem em mais. A gente vai criar uma nova cena, tá? No caso aqui, eu vou colocar placa, escape. Vou dar um ok. A cena já vai estar criada. Mas como vocês estão vendo aí, a tela fica totalmente preta, porque eu não tenho fonte nenhuma de captura de áudio, de vídeo e nem de áudio. Então, em fontes, vou estar colocando primeiro aqui a minha webcam, dispositivo de captura de vídeo. Vou estar reutilizando um aqui que eu já tenho, que é a minha C920 da Logitech. Vou dar um ok e eu já vou aparecer aqui para vocês, tá? Vou estar colocando ela no canto superior aqui. Beleza? E agora a gente vai estar procurando a nossa placa de captura. Em mais, novamente, dispositivo de captura de vídeo, novamente. Vamos estar criando ela aqui. O nome que vocês quiserem. No caso, eu vou colocar aqui, placa de captura, escape e dou um enter. Nessa nova janela, na primeira opção em dispositivo, vocês procurem a placa. No caso, ela já está aqui, ó. Escape Live Game Raw. Cliquei, ela já vai aparecer, porque, lembrando, o dispositivo já está ligado. Qualquer outro que seja, HDMI, tá? Lembrando que essa placa, ela consegue captar Full HD em até 120 FPS, Quad HD em até 60 FPS e 4K a 30 FPS, tá? Depois dessa opção aqui, eu posso vir cá em tipo de resolução. No caso, FPS, eu posso personalizar. Como eu estou personalizando, a minha placa, ela para de identificar o FPS padrão do dispositivo, caso vocês não saibam. No caso, eu estou utilizando o adaptador Full HD, se eu colocá-lo aqui, ele vai aparecer novamente, tá? No caso do PS5, eu posso estar utilizando outras resoluções aqui. Eu coloco em personalizar, porque eu posso mudar o FPS quando eu coloco em personalizado. No caso aqui, como eu não sei o FPS que vai sair no Nintendo Wii, eu vou deixar o maior possível, tá? Aí a placa mesmo vai identificar a quantidade máxima. E aqui embaixo, uma configuração importante. Em modo de saída de áudio, se vocês não fizerem isso aqui, vocês não vão estar escutando o áudio do dispositivo que estará ligado na placa de captura. Então, eu clico aqui em modo de saída de áudio, coloco usar dispositivo de áudio personalizado, tá? Puxo um pouco a mais aqui, e aqui, selecione a placa de captura, tá? A partir disso, dou um OK. Pronto. Aqui eu já tenho o vídeo da minha webcam e da minha placa de captura que eu acabei de adicionar. Clico no canto inferior direito e reposiciono. Minha placa de captura subiu aqui, porque eu adicionei minha webcam primeiro. Então, eu pego a minha webcam aqui e rasto para frente. Ela vai estar à frente da minha placa de captura. Prontinho. Dessa forma que eu já estaria pronto para gravar algum gameplay. Mas, vamos ter garantia de que a gente está escutando o áudio. Como vocês estão vendo aqui, a placa de captura, ela está captando o áudio do meu Nintendo Wii. Olha as barras verdes aqui movimentando. Então, para isso, eu clico aqui nos três pontos, vou em propriedade avançada de áudio, e nessas opções aqui, se está no monitorar, nesse momento, se você colocar um fone de ouvido aí, você não vai estar escutando o áudio da sua placa. Então, na opção placa de captura, você vem aqui e apenas monitorar a saída sem áudio. E pronto. Nesse momento, a gente já deve estar escutando o áudio da placa de captura. Então, pessoal, eu queria estar finalizando o vídeo por aqui hoje, para não ficar tão longo o vídeo. Eu vou estar fazendo vídeos posteriores aqui, e alguns testes também com a placa de captura, em comparação com o software que eu utilizo aqui. e vou estar fazendo o teste também com a minha placa de captura da Rus, que inclusive tem cards aí, vou deixar cards aí dos vídeos que eu já fiz dela. É uma placa mais barata de entrada que eu utilizava aqui para estar fazendo as gravações dos meus videogames. Eu vou estar fazendo esses testes aqui e vou estar compartilhando com vocês posteriormente. Mas por hoje, vamos ficar aqui no review, o review básico, tá? De primeiras impressões, eu gostei muito da placa, muito fácil a configuração, vocês virem aí. Não instalei drive algum, apenas pluguei ela na minha placa-mãe, configurei aqui no OBS. Eu já tenho a captura do vídeo aqui, muito rápido, muito rápido mesmo. Então, para mim aqui, por enquanto, foi só pontos positivos. Eu vou estar fazendo outros testes aqui, como eu falei com vocês. Mas por hoje é só, tá? Agradeço a vocês que viram até aqui. Peço que deixem a curtida aí embaixo e ativem o sino de notificações para não perder outros vídeos que vem se está saindo. Sempre que possível, eu estou postando vídeos novos no canal. Deixem comentários aí embaixo com dúvidas, sugestões. Eu tento responder a todo mundo. Beleza? Então, o vídeo de hoje foi isso. Agradeço a todo mundo novamente. Até a próxima. Valeu. Fui. Fui.